Bom dia pessoal, uma boa sexta-feira para todos, vou fazer caminhada de novo, só que eu vou mudar meu... Eu vou mudar a estrada, em vez de eu ir reto pelo asfalto, indo para o BR, eu vou reto dentro da cidade. Aqui onde eu estou indo, eu estou no Paraguai, essas pedras aqui no Paraguai, lá onde está aquela caixa d'água é o Brasil, viu? Onde está aquelas torres lá é o Brasil, agora eu estou no Paraguai.